Quando ela lançou, ainda a cabeça não se enroscou. Primeiro o quadro subiu, olha o quadro em cima, aí vai ter sucesso na hora do enrosque. E a diferença com o revirado é essa, né? Se você faz com ela quietinha, ele vai funcionar do mesmo jeito, só que com outra velocidade. Com outra velocidade, porque isso é mais perigoso para passar perto. Sim, mas ela quis entender isso. Isso é mais perigoso para passar perto. Fazer isso não deixa o quadro funcionar da maneira certa, então você não consegue ir atrás. Primeiro você sobe, depois você dirige, e depois você se enrosca. Você está se enroscando na hora de pular. Você pula, e na hora que você for se enroscar, você tira com o quadril. Porque antigamente eu dirigia desequilibrando, e depois que eu escorreguei de 10, eu rapidinho parei com a cabeça.